Ebuliço agitando no voo Nos grupos de cachaceiros não tem dia da semana Segunda e terça-feira já me chamam pra beber Ainda nem me curei no final de semana Tô offline que é pra ele não me ver Nos grupos de cachaceiros não tem dia da semana Segunda e terça-feira já me chamam pra beber Ainda nem me curei no final de semana Tô offline que é pra ele não me ver Nas quartas, na quinta-feira eu sou um homem perfeito Todo certinho tem um horário pra chegar Lá do trabalho eu vou direto pra chegar Olha a mulher nem precisa me ligar Na sexta-feira acordo daquele jeito Já me lamento com vontade de beber Eu me seguro, resisto, mas não aguento E adivinha o que é que eu vou fazer Eu vou é caçabar, eu vou é caçabar Eu vou é caçabar, que eu tô doido pra beber Eu vou é caçabar, eu vou é caçabar Só volto de madrugada ou quando o dia amanhecer Eu vou é caçabar, eu vou é caçabar Eu vou é caçabar, que eu tô doido pra beber Eu vou é caçabar, eu vou é caçabar Só volto de madrugada ou quando o dia amanhecer Os grupos de cachaceiro não tem dia da semana Segunda e terça-feira já me chamam pra beber Ainda nem me curei no final de semana Tô offline que é pra eles não me ver Os grupos de cachaceiro não tem dia da semana Segunda e terça-feira já me chamam pra beber Ainda nem me curei no final de semana Tô offline que é pra eles não me ver Na quarta, na quinta-feira eu sou um homem perfeito Todo certinho eu tenho horário pra chegar Lá do trabalho eu vou direto pra casa Olha a mulher nem precisa me ligar Na sexta-feira acordo daquele jeito Já me lamendo com vontade de beber Eu me seguro, resisto, mas não aguento E adivinha o que é que eu vou fazer Eu vou é caçabar, eu vou é caçabar Eu vou é caçabar, que eu tô doido pra beber Eu vou é caçabar, eu vou é caçabar Só volto de madrugada quando o dia amanhecer Eu vou é caçabar